Congressos e painéis lotados. No pavilhão, o cenário era o mesmo. Produtores, empresários e investidores atrás das novidades do setor de proteína animal. Seu Hilton veio de Formosa do Oeste, no Paraná. É a primeira vez que ele participa dos CIAVs. O produtor está otimista com as oportunidades do mercado internacional, mas vê com cautela o cenário atual. Investir tem que investir sempre. Essa guerra comercial está abrindo alguma janela de oportunidade para o nosso frango brasileiro. Então tem que aproveitar esse bom momento, mas também cuidar do nosso consumidor interno aqui. João Gandolfi produz leitão no município de Alvoredo, em Santa Catarina. Ele também veio à feira conferir as novidades. Afinal, o momento é positivo. Por causa da nossa genética, bastante sanidade animada, é onde você tem um futuro previsto para os próximos três anos, uma coisa muito boa. A relação entre produtores e indústria ainda preocupa o setor. A questão vai além da comercialização. É que muitos consumidores estão atentos aos produtos oferecidos nas gôndolas e exigem melhor valor agregado e informações sobre a origem dos alimentos. Os desafios da demanda atual foram discutidos neste painel. Se hoje a indústria começar a olhar um pouquinho atrás e olhar a origem dos produtos que eles estão comprando, olhar o processo produtivo que é feito até chegar à indústria e o que a indústria está fazendo para chegar até o consumidor, eu acho que essa seria a grande jogada do momento.